O aniversário é do seu time, né, claro? Sim, sim, bem-vindo ao mundo dos artilheiros. É, obrigado, obrigado. O Narela Céu recebeu o Atlético Mineiro. No dia do aniversário do Corinthians, 109 anos, dia de celebrar os ídolos corintianos, teve até parabéns no telão, e quem deu o presente foi o Cleiton. Errou na saída de bola e deu no pé no Matheus Vidal. O Matheus passou pro Gustavo, e o Gustavo voltou a ser o Gustagol. Gustagol... 1x0 em cima do Atlético Mineiro. Feliz aniversário, Corinthians!